Quando você está começando no marketing digital, você vai lá, compra um curso de lançamento e o cara fala assim, é muito simples, você precisa ter um produto, um expert e uma lista, né? E aí faz o lançamento. Só que quem está começando não sabe identificar o que é um bom produto, não sabe identificar o que é um bom expert e não sabe identificar basicamente o que é uma boa oferta no sentido assim, quando dá errado no lançamento, a pessoa, muitas vezes, fala assim, tá, mas onde que está o problema que é o produto? E aí alguém que passou vários anos fazendo isso, ele consegue bater o olho e falar assim, cara, essa oferta está ruim, ou esse produto não tem um diferencial, ou o seu expert precisa fazer mais isso. Às vezes são poucos detalhes, né, que fazem toda a diferença na hora de encaixar um produto e explodir nas vendas. Eu acho que a curadoria é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade, saber se é uma boa ideia e não é nem se é o expert. Tipo, esse primeiro, antes de você olhar o expert, cara, é uma boa ideia esse produto nesse nicho? Será que tem tração? Aí agora, ai, beleza. Então, aí eu posso, a partir da minha ideia, falar, putz, agora eu vou procurar experts que se encaixam nessa ideia ou nesse nicho. Mas o que que conta mais esse momento? A ideia ou o expert? Por exemplo, você consegue pegar um expert, de repente, e trabalhar uma ideia diferente nele? Se o expert tiver tração, se o expert for um expert, ah, vamos pegar um mito do Marcille, ah. Posso pegar uma ideia ali que o cara se vende, a pessoa não quer saber o que ela está comprando, ela está querendo saber o que é o que, que é o que é quem está vendendo. Então, a primeira coisa que você olha, nesse caso, é o expert, não é o produto ou tudo que ele criou ou toda a ideia. Eu olho o conjunto. Assim, não tem como olhar separado, não tem como eu separar as caixinhas, sabe? É, ah, eu vou olhar isso, eu vou olhar isso separado. Não, eu olho meio que o contexto, assim, eu olho, pô, tem demanda nesse mercado? As pessoas realmente querem? Esse cara tem legitimidade para entregar? Esse produto dele é bom? Ele organizou? Porque às vezes você tem um expert que ele é puta bom, ele tem uma baita legitimidade, o público tá, o público tem demanda, só que o produto dele é uma zona. E aí, não é problema, porque daí você tem que ter a competência, ou você tem que chamar e contratar alguém que é bom, experiência de aprendizagem, desenvolver produto e desenvolver esse produto para esse expert, que pode ser também. Ou você pode pegar, por exemplo, um expert que é uma potência, que tem uma atração muito grande e que ele não tem ainda um produto. E aí você vai olhar para ele e falar assim, putz, esse produto aqui seria muito bom, e aí você vai ter que criar esse produto junto com ele, enfim. Então, não tem meio que, ou você pode olhar às vezes para o mercado e falar, putz, cara, eu vejo essa demanda nesse mercado, poderia ter alguém oferecendo esse produto? Aí você vai, putz, será que tem alguém nessas condições, nessas características que eu consigo encaixar aqui, que eu vou atrás? Aí você vai pesquisar, tipo, ah, sei lá, vamos imaginar que a gente esteja falando da área de lipo HD, entendeu? Tipo assim, tem algum especialista, o cara que implanta cabelo. Pô, eu tô vendo que tem uma tendência aí, que a galera tá usando o negócio de cabelo, implantando cabelo. Aquela negócio que você falou lá, né, do, da, da pele lá, que você falou, como que é o nome? Celo a tronco? Não, você sabe que no último encontro da Craft ele veio com esse papo, né, que ele tava fazendo tratamento com celos a tronco pra ficar mais jovem. Ah, é, eu não tô fazendo ainda não. Pode expor aqui no podcast? Pode, ué, eu tô. É, porque no último Craft, lá no último encontro, eu acabei, tinha acabado de ler um livro que saiu em abril, sei lá, nos Estados Unidos, é muito recente, assim, e é sobre biohacking, né, e aí como você faz pra ter longevidade. E tem uma enzima lá, que eles descobriram nos Estados Unidos agora, chama NADH, que ela, NADH, que ela, os que já descobriram já, que ela faz você rejuvenescer, entendeu? Então, ela entra onde? Ela entra na mitocôndria dentro da célula. Aí é doideira, né? Você tá vendo, né, como que o algo novo, o mecanismo único ali, a narrativa, você tá vendo, né? Não, mas isso, ó, proposta única de valor. Proposta única de valor. E aí, isso é tão real, quando eu contei pra ela, eu falei assim, ó, e quando eu cheguei no meu orto molecular, né, que é o médico que cuida disso, eu tinha lido, eu falei, cara, eu quero usar isso aqui, você sabe disso? Ele não só sabia, como ele falou assim, não, é maravilhoso. Mas eu falei, por que você não põe no meu negócio? Ah, porque é caro, tem gente que não quer usar e tal. Eu falei, você tá doido? Negócio que rejuvenesce não sei quantos anos, lá, tem uma pesquisa lá, o cara mostrou um senhor de 83 anos que tomou, e aí o cara começou, ele começou a ficar mais forte, assim, energia mesmo, né? Beija-me em bando. Beija-me em bando. Sei lá qual que é a coisa dele. E aí, qual que é o lance? Aí eu contei pra ela, ela falou assim, o meu orto molecular não me dá esse negócio. Aí ela mandou mensagem pro cara, o cara, nossa, é bom pra caramba mesmo. Nossa, eu fiquei feia da vida também. Mas assim, aí vamos supor que isso seja uma tendência, se a galera esteja procurando isso e tal. E isso daí é uma coisa que seria demais. Aí eu pego um especialista nisso e falo, cara, se você tiver esse protocolo aqui pra passar pros seus pacientes, você vai poder cobrar três vezes mais caro na sua conta, entendeu? Então é meio que você identificar a oportunidade no mercado, assim. Eu acredito que é muito uma visão empreendedora. E aí Legenda Adriana Zanotto